Posso ouvir teus passos, ouvir a sua voz, consigo sentir sua fragança doce extravagante. Percebo que me tocas e que me transformas, mas preciso ir além. Além de me dobrar como o céu beijo o mar, no silêncio não consigo me calar. Me deixe te ver, me perda em seu olhar, mostre-me sua glória, mostre-me sua glória. Mesmo que eu morra, eu irei clamar, mostre-me sua glória, mostre-me sua glória. Mesmo que eu morra, eu irei clamar, mostre-me sua glória, mostre-me sua glória.